Inácia baterá o pé e não abençoará a união de Ritinha com Damião em renascer. Indignada com as atitudes da filha, a cozinheira chegará a pedir demissão para José Inocência. Mas o fazendeiro não abrirá mão de sua fiel escudeira, e ainda cuidará da funcionária quando ela for diagnosticada com um quadro de demência na novela das nove da Globo. A governanta se cansará da teimosia de Ritinha e preferirá ir embora da própria casa. Por isso, procurará o patrão e fará um apelo. Ela dirá que não aguenta mais viver em casa e pedirá abrigo no casarão do patrão. José Inocêncio acatará o pedido da funcionária e avisará Mariana que Inácia ficará no quarto que era de seus filhos. Aí a Lorixá cumprirá sua promessa e não comparecerá ao casamento da filha. Mas a saúde da cozinheira virará motivo de preocupação nas cenas previstas para irem ao ar no próximo dia 14. Inácia aparecerá muito confusa e se comportará como se estivesse no passado. Ela ainda terá uma visão com Maria Santa, que demonstrará apreensão quanto ao destino dos filhos. Depois, a personagem de Edivana Carvalho ainda confundirá Mariana com Maria Santa. O médico será chamado e diagnosticará Inácia com demência devido à idade avançada. Na primeira versão da novela, Inácia permaneceu ao lado de José Inocêncio até a morte do fazendeiro. No último capítulo, a empregada chorou em cima do corpo do protagonista. Inácia ainda apoiou a decisão de João Pedro de assumir os negócios do pai. Em uma das últimas cenas do folhetim, a cozinheira sentiu a presença de Inocêncio no escritório dele. O espírito do protagonista tocou o ombro dela e deu um beijo na bochecha. Será que o final da mãe de Ritinha será o mesmo? Para não perder nada do que vai acontecer na novela das nove da Globo, acesse o site do Notícias da TV. Lá você fica por dentro desta e outras reviravoltas do mundo das novelas. Até a próxima!